Minha maninha, ô maninha, eu também gosto cabelo de chapinha Talindo, talindinho, talindo, talindinho Levante a mão e bate pra nae Cadê os cabelos, solta tudo, solta tudo, ô Cabelo fresco, cabelo lixo, cabelo velho, cabelo loiro Cabelo fresco, cabelo lixo, cabelo velho, cabelo loiro Bora caminhar! Talindo, talindinho, talindinho Virante a mão e bate pra nae Vida seu rei, todo mundo gosta Vida seu coração, que esse amor só vai dar erro em vocês Levanta aí! Com esse amor que pode, soa lá na cabeça Pra apagar o fogo, leve o sujeito Oh, maninha, eu também gosto cabelo de chapinha, maninha Oh, maninha, eu também gosto Talindinho, talindinho Talindinho, talindinho Talindinho, talindinho Talindinho, talindinho Talindinho, talindinho Talindinho, talindinho Oh, maninha, eu também gosto Fala da mão geral! Tchau, tchau, vai, vai! Oh, maninha, eu também gosto Tira o pé do chão! Vem com Deus, vamos nessa Leve Swing, valeu Vem com Deus e até a próxima, se Deus me permitir Santo Mercado faz milagre sim, viu E leve swing, eu queria uma salva de palmas Geral do público aqui Pra Banda Leve Swing, gente, valeu Muito obrigado pelo espaço e até a próxima Assiste, Deus me permitir Fui, Baradavinho, sucesso, meu irmão Gente, antes de começar Queria agradecer Meu prefeito aí, o prefeito Joãozinho Tá aí Tá por aí, olha De Valarinho, de Valarinho De Valarinho, de Valarinho Desce novinha Com a mão do Juvenil De Valarinho Eu quero agradecer primeiramente a Deus Segundo a meus amigos Porque Sem meus amigos, sem o povo de Licoeira Eu não estaria aqui no palco municipal realizando meu sonho Tá certo? Meu sonho é focado no palco municipal da festa do Sebastião O prefeito Joãozinho junto com o vice-prefeito Marcelo Bota Secretário Geraldo Muniz Obrigado E só lembrando Passei 10 anos de choro e calor Pra chegar onde eu tô até hoje É Mas Jesus é maravilhoso, gente É maravilhoso Quando Ele quer Quando Deus quer É assim Com Deus Todas as coisas são possíveis E eu vou apresentar agora O meu repertório Do Carnaval 2018 Junto com o balé da LS Dance Tamo junto Puxa papá Pra cima Vem com o dano E hoje eu vou chegar, chegando E falar do dano no bar É pra ele não se atrasar Só dizem Meu sonho, meu irmão, é turqueiro Tamo junto Certeza que hoje tem Aquilo que é E o quê? O mundo gira Depois de alta e fila Tava o chão do carro E Sai do chão e o quê? Eu já E eu já tô vendo Vai na talpinha descendo e vai descendo, vai descendo Vai na talpinha descendo e vai descendo, vai descendo Vai na talpinha descendo e eu já tô vendo Vai na talpinha descendo e eu já tô vendo E vai na talpinha descendo e vai descendo e vai descendo Vai na talpinha descendo e vai descendo e vai descendo Vai na talpinha descendo e eu já tô vendo É pra ele não se atrasar Suí que é esse, papai, eu digo ele E hoje eu vou chegar, chegando Pegar esse pé, papai Alô, abraço é o Orlando Estrela, turma do Rio Tamo junto, papai Hoje é uma TV esportivo, tamo junto, Serginho Aquele grande e grande e perigoso O pé na talpinha descendo e vai descendo Tá noção do carro aí, Deus e eu E eu já tô vendo Pegar o lejado e eu descendo e eu já tô vendo E vai descendo e vai descendo O êxodo e vai Vai na talpinha descendo e vai descendo Vai na talpinha descendo e eu já tô vendo E vai na talpinha descendo e eu já tô vendo E vai descendo 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 e eu já tô vendo Vem conó Hoje eu vou chegar, chegando melhor e se preparando Fala, pulando no bar, que é pra ele não se adensar Vamos fazer a música nova, a música do carnaval vai ser ela Puxa Cadê o cantinho das novinhas gostosas aqui? Torcida do Santa Cruz em Suíça Torcida do Nautilus e do Mar E a torcida do Esportes Eu quero ver todo mundo dançando comigo Vamos lá, vem a canção da minha senha Acorda, ajuda e morra assim Um, dois, um, dois, três, quatro Fecha o cantinho das novinhas gostosas aqui? Fecha o cantinho das novinhas gostosas aqui? Eu quero ver todo mundo dançando izing Apoio 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 a desprecio Apoio 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 Wirklichando assim, olha Um, dois, um, dois, dois more assim vizeten viz Haum Vem, nós vem, vem viz Alô, Júlio Silva! Alô, Júlio Silva! Brasil! Adriano Produções do Jornal! Alguém conhece a música do Carnaval? Eu quero todo mundo cantando! Oh, tá de shortinho! Mais alto! Tá de shortinho! Ela tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado Ela tá de shortinho E de paparapará Puxa que a música do Carnaval vai ser essa daqui Vai papá, papá! Vem aí um bloco, chuva e deixa Tem leve sorrinho nesse Japão É papá, vai ser mais ou menos assim, ó Quem sabe que canta com nós? Eu sinto até Oh, tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descorradinho Ela tá nos shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descorradinho Ela tá no shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descorradinho Elas gostam de causar o seu careca E muitos acham até voltar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Ela, 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 ela. Tá bonito o Linguê? Vem, vem, vem Vem, muda mais Vem, muda mais Cortinho, picoladinho Cabeça aspado Lugação, calmações, dois, um, dois Derrotado em shortinho Cortadinho Percação na vidação Vem, vem Vem, vem Elas, elas gostam de causar O seu Pouco e pesado Até vou lá, não sei Mas elas vão Chama, pedra, dança em cima, por quê? E elas, elas, elas É Todinha e tua filhosa Minha galera da escadaria Tá me juntando Minha galera da linha, galera dos coqueiros Minha galera da linha Que Se elas gostam de causar O seu Pouco e pesado Até urgar Mas elas gostam, elas gostam, elas, elas, elas Seu Daniel Alipidó Bora, gente A culpa na boca é você E a galera dos deles, a sua presença A culpa na boca é você Vem pro nosso até o fim A culpa na boca é a culpa da boca Vem pro nosso até o fim A culpa na boca é você A culpa na boca é você A culpa na boca é você Quem gostou faz o ela aí no Lenswink Quem gostou faz o ela